Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O anahe na mare, me o e rboi te amar a me o a fi gata Eu amo-de-me-la, me ian santa de dança O anahe na mare, goro-de-me-la, me o e pênada Eu amo-de-me-la, me o e rboi te amar a me o que var a me Ofra-de-me-la, eu amo-de-me-la, eu amo-de-me-la Ofra-de-me-la, eu amo-de-me-la, eu amo-de-me-la Boa noite. 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 Boa noite.